Olá, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim! Então, vamos para mais uma aula? Vamos! Então, pega o teu positivo Brincadeira das Artes e abre na página 31. Vamos lá? Muito bem! Aqui na página 31, fala assim... Deixa eu tirar aqui... Enquadrando a turma... O que será isso, né? Diz assim, brinque de faz de conta. Então, nessa atividade, você agora vai se divertir junto com o papai e a mamãe, tá bom? Porque aqui diz... Como foi que você e seu colega ficaram? Então, como nós não estamos na nossa escolinha, essa brincadeira vai ser feita entre você, o papai e a mamãe, tá bom? Aqui pede para você se fantasiar com algum acessório da Mona Lisa, ou a roupa, ou alguma peruca, ou então do Van Gogh aqui, o chapéu, né? A roupa, então observa bem e depois se fantasia, né? E se olha no espelho, se observa no espelho e depois disso você vai imitar a expressão facial de cada um deles, tá bom meus amores? E depois que tudo isso acontecer nessa atividade, você vai, ó, enquadrar o seu rostinho aqui nessa atividade. Ou seja, você vai desenhar, tá bom? Se foi a mamãe que se fantasiou de Mona Lisa, aí você vai desenhar o rostinho da mamãe. Se foi você que se fantasiou de Van Gogh, então você vai desenhar o seu rostinho aqui, tá bom? Então capricha nessa atividade, ah, e não esquece de, ó, registrar esse momento e mandar para mim, tá bom meus amores? Um beijo no coração, se divirta! Bye, bye!